Seja bem-vindo. Considere o seguinte padrão de números. O número que substitui o símbolo de interrogação é... Aqui, pessoal, o padrão é o seguinte. Na coluna, você somando dois números, vai dar o próximo na horizontal. Então, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 12 dá 20, e assim sucessivamente você pode fazer em qualquer ponto do padrão. Então, 12 mais 16 vai dar o seu resultado aqui. Então, 12 mais 16, 28, alternativa correta, letra E. Questão 14. Eu tenho aqui uma frase que tem um se então, onde eu tenho as preposições P e a outra preposição, a gente vai chamar de que. Então, P e então Q têm as suas equivalências, equivalências, que seria o não Q, então não P, e tem também o não P ou Q. Aí você vai ver que nenhuma dessas duas aqui, elas estão presentes, porque ele vai trabalhar em cima dessas funções aqui, vai criar novas frases, certo? Que seriam as frases equivalentes. E em cima das equivalências, ele vai procurar outras equivalências para encontrar aqui. só que no gabarito, ele coloca aqui a questão que está errada, é a letra C. Por que ele coloca aqui a letra C? Porque a letra C está representando o seguinte, hoje é sábado, seria o P, e aí o simbolozinho do I, o chapéuzinho, ontem não estudei, então ele colocou não Q. O que acontece? Essa equivalência aqui não é do P, então Q. Essa equivalência é do não P, então Q. Então, o que está acontecendo aqui? A frase que ele está dizendo que está errada é a equivalência da negativa do P, então Q. Então, por isso que ele considerou errada a letra C. As demais, eu vou deixar para vocês treinarem essa parte de equivalências lógicas. Questão 15. Nas segundas, quartas e sextas, Paulo faz o seguinte caminho, casa, escola, fábrica, casa. Ele sai aqui, casa, vai para a escola, vai para a fábrica e volta para casa. Então, ele faz isso aqui, faz exatamente o triângulo. Isso nas segundas, quartas e sextas. Então, quantas vezes ele faz? Três vezes. Então, três vezes ele vai fazer esse percurso. Nas terças e quintas, ele faz o trajeto casa, escola, fábrica, escola, casa. Então, ele faz isso aqui. Ele vai, anda 5,5, 4,3, aí volta e depois ele vai para casa. Então, o que a questão quer aqui? A questão quer saber quanto é esse percurso total. Então, fazendo aqui a primeira etapa, que ele vem casa, escola e fábrica, vai ser 5,5 mais 4,3 mais 2,7. Então, aqui dá 15, vai 1. Aqui vai dar 6, 10, 12, 12. Só que aqui são três vezes, 1, 2, 3. Então, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 5, 15, aí vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, 37,5. No outro trajeto que ele faz, é 5,5, que ele vai para a escola. 4,3, 4,3. Por que duas vezes? Porque ele vai na fábrica e volta para a escola. Depois ele volta para casa, 5,5. Então, aqui vai dar 16, sobe 1. Aqui vai dar 6, 10, 14, 19. 19,6. Só que ele faz isso o quê? Duas vezes. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 9, 18. E 1, 19. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então, agora você soma 37,5 com 39,2. Então, aqui dá 7. 7 com 9 dá 16, vai 1. E aqui dá 7. Então, aqui você tem a alternativa correta, a letra A. E a última questão é uma questão de sistema de equações. Aqui ele tem 2 sanduíches, mais, esse izinho aqui é mais, 3 refrigerantes, custando 20 reais. Depois ele tem lá 3 sanduíches, mais 2 refrigerantes, custando 24 reais. A pergunta dele é, qual é o valor de 1 sanduíche com mais 1 refrigerante? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Ele já fez de proposta que os valores vão dar quebrado, tá? Então, você vai ter que multiplicar um desses aqui por uma fração. Então, eu vou multiplicar, por exemplo, se eu multiplicar o de cima para eliminar aqui, eu gosto de fazer pelo método da soma. Só que aqui não dá para somar direto. Você vai ter que deixar um desses fatores negativo. E com o mesmo valor. Então, por exemplo, se aqui é 2 e aqui é 3, como que eu faço para que esse cara aqui fique menos 3, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a equação toda e vai multiplicar por 3 sobre 2. Só que esse número aqui é negativo. Vai multiplicar por 3 sobre 2. Quando você multiplicar por 3 sobre 2, você vai encontrar o seguinte. Estou multiplicando só essa. menos 9 sobre 2x menos 3y igual a menos 36, certo? 24 vezes 3, 72, dividido por 2, 36. Só que todo mundo ficou negativo. Aí você volta para cá com essa. Coloca ela embaixo. Aí você vai ver que eles estão opostos. Aí dá para você eliminar. Esse vai com esse. Aqui dá menos 16. Aí vem outro truque aqui. Esse aqui não está uma fração. Coloca ele como decimal. Dá 4,5. R$9,00 para 2 dá 4,50. Aí você vai ficar com menos 4,5x mais 2x. Isso aqui vai dar menos 2,5x, certo? É o que vai gerar aqui embaixo. Só que aqui está todo mundo negativo. Então, você pode dizer que é 2,5x igual a 16. Pode inverter o sinal dos dois. Essa conta aqui vai virar isso aqui. 5 meios de x igual a 16. x é igual a 32 sobre 5. E x vai ser igual a, fazendo essa continha aqui, 32 por 5, você vai ter o quê? 6 vezes 5, 30. Desse o 2. 1,0. 4 vezes 5, 20. Então, você tem aqui 6,40. 6,40 seria o quê? Seria o x. E o x está representando para mim o sanduíche. Então, você já tem o sanduíche. Agora, você vai calcular o valor do refrigerante. Substituir em qualquer um. Eu vou substituir lá na primeira. 2 vezes 6,40 mais 3y igual a 20. Então, aqui vai dar 12,80 mais 3y igual a 20. 3y é 20 menos 12,80. Essa conta aqui dá para fazer de cabeça. Como que eu faço de cabeça aqui? Imagina que isso aqui fosse 13. Quanto seria 20 menos 13? Não daria 7? Só que não é 13. É o quê? 12,80. Então, vai ser 7,2. y vai ser 7,2 dividido por 30. y vai ser igual a... Opa! Por 3. Aí, eu vou andar uma casa. Vai ficar 72 por 30. Tá? 72 por 30. Vamos fazer aqui. É 72 dividido por 30. 2 vezes 30 é 60. Sobra 12. 1 vírgula acrescenta um zero. 4 vezes 30 é 120. Então, aqui deu 2,4. Então, o refrigerante é 2,40 e o sanduíche é 6,40. Fazendo a soma dos dois, quanto é que vai dar? Você vai ter aqui, 6,40 mais 2,40. Vai dar 8,80. Alternativa correta. Letra D. Desejo sucesso. Que você seja aprovado em seu concurso. Eu sou o professor Tiago Gomes. Fica com Deus. Até a próxima.